Porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Irmãos, essa é a minha esperança, é a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita a vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Hoje, toda a criação caiu na vaidade, está esperando você alcançar a glória. Quando você, nós como filhos de Deus, alcançarmos a glorificação, nós também vamos naquele dia libertar a criação debaixo da corrupção, debaixo da escravidão da corrupção. A esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Quer dizer, a criação toda aguarda a glória dos filhos de Deus. Aguarda você alcançar o final da sua salvação. Você é um eleito? Se você é um eleito, você vai alcançar o final da sua salvação ainda nessa vida. E qual é o final da sua salvação, irmãos? É a glória. Você vai alcançar a glorificação. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando o quê? Aguardando a filiação, a redenção do nosso corpo. O que quer dizer isso? Quer dizer isso? Irmão, quando Deus conseguir, não sei se você sabe, o dia em que você criou em Jesus, você ganhou a salvação. Mas a salvação em que parte? Você sabia que você é formado de três partes? Você tem no seu íntimo, você tem um espírito humano. E você tem, além do espírito humano, você tem a sua alma. A sua alma é que faz parte da sua personalidade. Você é você por causa da sua alma. E o seu corpo é esse instrumento que Deus te deu para viver aqui na terra. Esse corpo, para mim, é uma casa alugada. Sabia? Para poder, nessa casa, viver a minha alma. A minha alma é a minha personalidade. Mas a minha alma, né? A minha alma tem, na verdade, Deus criou o meu espírito para poder ter comunhão com Deus e comandar a minha alma. Então, o meu ser é de três partes. Espírito, alma e corpo. O dia em que eu criei no Senhor Jesus, eu recebi a salvação de Deus. Eu ganhei a salvação eterna. Ganhei a vida eterna. Mas eu recebi a vida eterna em que parte do meu corpo, do meu ser? Do meu espírito. Quando nós cremos em Jesus, nós nascemos do espírito. Aquele que é nascido do espírito é espírito. Está em João capítulo 3. Então, nós nos tornamos filhos de Deus. Nosso espírito foi salvo. Mas a nossa alma ainda não foi salva totalmente. Então, a partir do dia em que você foi salvo, regenerado, o seu espírito foi regenerado, nasceu de novo. A partir daquele dia, até o final da sua vida, você está trabalhando. Deus está trabalhando para salvar a sua alma. E o que significa você alcançar o final da sua salvação? É a salvação da sua alma. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Você foi eleito? Se você foi eleito, você foi eleito segundo a presciência de Deus Pai. Sabe o que quer dizer presciência? Antes de você existir, Deus já te escolheu. Antes de você existir, Deus já pré-conheceu toda a sua história. Toda a sua história já era do conhecimento de Deus. Então, você foi escolhido segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus Pai, bendito Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. O que é regenerar? Muitas pessoas falam, ah, esse criminoso aqui precisa ser regenerado. Na verdade, não está bem usada essa palavra. Regenerar é nascer de novo. Deus nos fez nascer de novo. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Nós estamos fadados a morrer no velho homem. A viver no velho homem, viver debaixo da escravidão do pecado. Mas Cristo veio e morreu por nós na cruz. E na cruz Ele crucificou também o nosso velho homem. E quando cremos em Jesus, o nosso velho homem morreu com Ele. E não só isso. No terceiro dia, Deus ressuscitou dentre os mortos. E não só nós morremos com Cristo, nós também ressuscitamos com Cristo. E quando nós ressuscitamos com Cristo, irmãos, não somos mais escravos do pecado. Hoje, irmão, nós temos uma viva esperança. Que viva a esperança é essa, irmãos. Qual é a viva esperança? É a glória. Versículo 4. É a herança. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Irmãos, o eleito de Deus tem uma herança. O eleito de Deus é o herdeiro dessa herança, tá? Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Você vai perguntar, mas eu já não fui salvo? Como eu expliquei, você foi salvo no seu espírito. No dia em que você creu no Senhor Jesus. Mas o Senhor quer que você alcance a salvação final. Que é a sua salvação da alma, tá? Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Irmãos, aqui na terra, nós ainda, por causa da obra do Senhor e por causa da nossa salvação, precisamos passar por várias provações, sofrimentos, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que quer dizer isso? Quer dizer, irmãos, que hoje, o Senhor precisa fazer a nossa fé passar pelo fogo. Porque tudo que resiste a fogo, irmãos, é coisa de Deus. Em 1 Coríntios 3, Aquele que edificou com madeira, feno e palha, não, o que ele edificou, não vai resistir ao fogo. Fogo vem, apaga tudo, né? Queima tudo. Mas aquele que edificou com ouro, prata e pedras preciosas, não vai, o fogo não vai queimar. E vai resistir. Não adianta, eu e você, nos enganarmos a nós mesmos. Não adianta a gente achar que está vivendo uma vida cristã maravilhosa, uma vida igreja maravilhosa, e chegar naquele dia, né? O que nós temos que apresentar ao Senhor não passa pelo fogo. Ou não passou pelo fogo. Irmãos, é importante hoje passar pelo fogo. Para que quando chegamos naquele dia, né? O Senhor vai falar assim, Senhor, mas em teu nome, fiz isso, fiz aquilo. Eu fui irmão responsável de uma igreja, né? Eu administrei bem a igreja, cuidei dos irmãos, dei conselho para os casais, eu cuidei dos jovens, cuidei de crianças e tal. Mas já pensou chegar naquele dia, como em Mateus 7? O Senhor fala assim, na verdade eu não te conheci. Por isso, irmãos, é bom. É bom que hoje a gente passe pela prova do fogo. Para que naquele dia, você não se surpreenda. Poxa, eu pensei que, eu pensei que era um bom cristão. Eu pensei que estava abafando no meu serviço, né? Na igreja. Irmãos, essa prova do fogo vai redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quer dizer, quando o Senhor Jesus chegar na sua vinda, aqueles eleitos que obtiveram a salvação completa, vão receber na vinda do Senhor Jesus, irmãos, a glória, a honra, o louvor, a glória e a honra. Você vai ser aprovado por ser pelo Senhor. Por que você foi aprovado? Versículo 8 diz, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória. É o versículo 9, mostra a que ponto você chegou. O Deus quer que você chegue. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, Deus quer salvar a sua alma completamente. Irmãos, por isso hoje, nós precisamos passar por várias provações, para que a nossa pureza, que fala, a nossa pureza precisa, a pureza da nossa fé, precisa ser autenticada. Você sabia que quem produz barras de ouro, precisa ser, as barras de ouro tem que ser autenticadas. Porque quem diz que aquilo é ouro puro, não é isso? Então, alguém tem que autentificar. Você sabe que a nossa vida, um dia, diante do tribunal de Cristo, o Senhor vai querer ver a autenticação. Cadê a autenticação da sua fé? Para provar que é puro. Então, irmãos, hoje, nós precisamos da prova do fogo, para que o valor da nossa fé, um dia, seja autenticado. Não se assuste, irmãos, quando a gente passa pela prova do fogo, versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente, que surge no meio de vós, destinado a prová-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Irmãos, não estranhe. Não estranhe o fogo ardente, porque tem um objetivo. Versículo 13, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Irmãos, não é sofrer como um ladrão. Não é sofrer porque eu assaltei. Não é sofrer porque eu fiz alguma coisa errada. Mas, irmãos, são sofrimentos de Cristo. Sofrimentos para gerar alguém na rua, sofrimento para resgatar alguém na rua, sofrimento para pregar o evangelho, sofrimento para cuidar das pessoas, e sofrimento para edificação da igreja, de cuidar de alguém na igreja. Não é isso? Não é sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Primeiro, eu quero fazer uma diferença entre os chamados e eleitos. Nem todos os chamados são eleitos. O Senhor quer fazer você um eleito, por isso Ele chamou você para ser trabalhador da última hora. Assim, os últimos serão primeiros. E os primeiros serão últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, irmãos, os escolhidos são aqueles que foram escolhidos para serem santos e repreensíveis. Então, os escolhidos são aqueles que o Senhor está trabalhando para alcançar a salvação, né? Para receber a salvação da glória. Entenderam? Então, são os que o Senhor chamou para receber a herança, já no final dessa era. Na manifestação do reino do céu, na próxima era, nós vamos reinar com Cristo. Então, esses são os eleitos, né? Só que, então, você é um trabalhador da última hora. Você não só foi chamado pelo Senhor, você é um eleito do Senhor. O Senhor quer que você alcance a salvação final da glória. Só que, entre os eleitos, irmãos, podem nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Por isso, irmãos, nós precisamos ser eleitos, mas temos que perseverar para terminar nossa carreira. Então, aqui tem chamados, eleitos e fiéis. Fieis são aqueles que chegaram lá. Quem quer ser esses? Eu quero fazer parte dos chamados, eleitos e fiéis. Então, esses que chegarem lá, vão fazer parte dos que vão lutar com o Cordeiro, contra os exércitos de anticristo no final dos tempos. Quem quer participar dessa batalha? Então, naquele tempo, irmãos, Satanás levantará dez reis. Esses dez reis serão utilizados, irmãos, para trazer, para fazer aquela última batalha e reunirão contra os eleitos de Israel. Eles cercarão Jerusalém e estarão naquela última batalha de Armagedom. Irmãos, naquele tempo, os eleitos e os fiéis, do tempo de hoje, irmãos, já foram arrebatados. E arrebatados ao terceiro céu, virão na parousia de Cristo e quando chegar no final da sua vinda, no final dos três anos e meio da grande tribulação, então, o Senhor precisará de nós, do lado do Cordeiro, pelejar. Aqui diz, pelejarão esses exércitos do anticristo, pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Amém! Por isso, irmãos, o Senhor hoje precisa de eleitos que permaneçam fiéis até o final dos tempos. Por quê? De um lado, o Senhor precisa de nós para a edificação da igreja. Quem vai buscar resgatar as pessoas nas ruas? Os eleitos. Quem vai cuidar deles na igreja? Os eleitos. O Senhor precisa de nós hoje. Tá? Mas o Senhor também precisa de nós como um exército. São duas coisas, né? A igreja em Filadélfia, finalmente, no final dos tempos, se levantou. Irmãos, para quê? Para que nós trabalhemos. Tudo que estiver, fazer com que todos que estiverem sobre nossa responsabilidade, fazer de todos eles vencedores. Desde a pessoa que nós resgatamos das ruas, vieram para a rede de cuidado, esses que estão hoje vivendo a vida da igreja conosco, e saem conosco, né? Para também pregar o Evangelho do Reino, e também aqui na igreja somos edificados, nos diversos serviços da igreja. Irmãos, que todos sejam vencedores. Saem! Saem!